Regais, seja bem-vindo a Justine Classroom. Na aula de hoje, nós vamos resolver as questões 1, 2 e 3 da prova do Estado de São Paulo, do primeiro ano do ensino médio. Então, vamos começar aqui, eu vou abrir essa prova, certo? Antes da gente começar a resolução, eu preciso dizer para você que o objetivo não é de fornecer resposta, em muito menos, de apenas apresentar resolução. É o de explicar, para que você consiga entender, e que através da resolução, da explicação e da resolução, você consiga aprender esse conteúdo, essa ferramenta que está sendo mostrada. Então, nesse caso da questão 1, por exemplo, ele está falando sobre sequência. Então, eu vou explicar um pouco sobre sequência, vou apresentar a resolução, a partir dessa explicação, e aí, eu espero que com isso, você consiga, pelo menos, aprender um pouco sobre sequências. Então, aqui, na primeira questão, por exemplo, ele fala o seguinte, observe a sequência de figuras a seguir, e aqui ele apresenta a sequência com as suas figuras. Então, eu tenho na imagem 1, certo? Na posição 1, a imagem com uma estrela, na posição 2, com 2, na posição 3, com 3, na posição 4, com 4, na posição 5, com 5. Já na posição 6, certo? A gente já começa na posição 6, começa a repetir a quantidade de estrelas. Então, na posição 6, é a mesma da posição 1, na posição 7, a quantidade de estrelas é a mesma da posição 2, na posição 8, a quantidade de estrelas é a mesma da posição 3, na posição 9, a quantidade de estrelas é a mesma da posição 4, e na posição 10, é a mesma quantidade de estrelas que a da posição 5. Então a gente já dá para saber o seguinte nesse primeiro momento Que ele começa a repetir a partir da sexta posição Então aqui, dessa posição 6, é que ele começa a fazer a repetição Então vamos lá Considerando que a lei de formação permanecerá a mesma A figura que ocupará a posição 53 na sequência dada será Então o que ele quer com isso? Ele está falando o seguinte Primeiro vamos entender o que ele está falando quando ele fala lei de formação Quando ele está falando lei de formação Ele está falando que é a regra Que a regra utilizada para gerar essa sequência aqui Ela vai permanecer Já que ela vai permanecer, significa que o padrão vai continuar Que padrão é esse? O padrão que a gente observou é que depois da posição 5 Ele começa a repetir Quando chega na posição 10 Ele repete e volta para a mesma quantidade de estrelas na posição 1 Então na posição 11 O elemento nessa posição 11 vai ter a mesma quantidade de estrelas Que o elemento na posição 1 Então como é que a gente pode encontrar uma forma De saber qual é a quantidade de estrelas De um elemento pela posição? Então vamos observar o seguinte Vem comigo aqui, por exemplo O que você vai observar Sempre vai ser o número, a posição que vem antes da repetição Então se a repetição vem na posição 6 O número que você vai observar é o que vem antes dele Que no caso é o da posição 5 Se a repetição fosse na posição 7 Você iria olhar o número anterior a ele Que seria a posição 6 Se fosse a repetição começasse na posição 10 O número que você iria olhar seria o anterior Que seria a posição 9 Então sempre vai ser assim Toda vez que você tiver uma sequência Que ela vai se repetir Você vai olhar a posição anterior Antes da repetição Então nesse caso novamente A repetição começa na posição 6 Então eu tenho que olhar o número na posição 5 Por que eu tenho que fazer isso? Porque a partir da posição 6 O que eu vou fazer? Se eu pegar o 6 e dividir por 5 Isso vai ser 5 5 vezes 1 5 para 6, 1 Esse resto aqui É a posição que está nesse intervalo Entre 1 e 5 Então o que acontece? Significa que o elemento na posição 6 Ele vai ser o mesmo elemento Que o da posição 1 Por que? Porque ele começa a repetir a partir da posição 6 Então se eu pegar, por exemplo, a posição 7 Perceba o padrão 7 dividido por 5 Vai dar 1 5 vezes 1 5 para 7, 2 Então o elemento na posição 2 É o mesmo que o elemento na posição 7 Se fizer isso para 8 O que vai acontecer? A mesma coisa Então 1 vezes 5 5 5 para 8 3 Então o resto aqui é 3 Então o elemento na posição 3 É o mesmo que o na posição 8 Só vai ter um detalhe que você precisa entender Quando chegar aqui na posição 10 O resto vai ser 0 Então toda vez que o resto for 0 Vai ser o último elemento da posição Então, por exemplo, se a repetição aqui Ela vai até antes da posição 5 Significa que o resto sendo 0 Vai ser o último elemento Que no caso é 5 Se a repetição fosse na posição 7 O número que a gente estaria utilizando aqui Não seria 5 Seria 6 O que significa que o elemento de resto 0 Representaria o elemento O elemento que está na posição 0 Seria justamente o elemento Que estaria na posição 6 E isso se Presta bastante atenção Se a repetição começasse no 7 Como a repetição começa no 6 Quando o resto for 0 Vai ser o elemento anterior da repetição Então se a repetição é 6 Que é o elemento anterior à repetição O 5 O que está na posição 5 Então o resto O resto 0 Vai implicar nessa situação Sempre vai ser isso Quando o resto for 0 Vai ser o elemento anterior à repetição Então aqui O que a gente vai fazer? Já que ele quer saber O que está na posição 53 A gente então vai pegar o 53 E vai dividir por 5 Então vai ficar 5 dividido por 5 é 1 5 vezes 1 é 5 Para 5 aqui é nada Então o resto é 0 Desço esse 3 Então esse 3 aqui é a minha posição O resto é 3 O resto sendo 3 Eu olho aqui Na posição Então o elemento na posição 53 Vai ser igual ao elemento na posição 3 Então essa alternativa aqui É a C Então a alternativa que contém a resposta é a C Novamente o que você precisa entender aqui? Lei de formação O que é a lei de formação? É a regra que gera os elementos da sequência Certo? Outra coisa que você precisa entender O resto Quando o resto for 0 Ele vai ser o elemento anterior à repetição Então se a repetição é no 6 E eu tenho o resto 0 O 0 vai representar A posição do elemento anterior à repetição Que no caso aqui é o 5 Certo? E toda vez que eu dividir aqui O número aqui Qualquer número aqui pelo 5 Qualquer posição Após a repetição Por 5 Ele vai ser O resto vai ser Um dos elementos Aqui Certo? Melhor dizendo A posição De um desses elementos aqui Bem Questão 2 A questão 2 Ele diz o seguinte A sequência numérica a seguir A qual obedece a uma lei de formação Ele está dizendo então A sequência é essa E essa sequência Ela obedece a uma lei de formação Ele pergunta Quais são os dois próximos números Dessa sequência Obedecendo sua ordem Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte Que ele quer saber Qual é os próximos dois números Depois No final dessa sequência Então eu vou chamar esse número de x E eu vou chamar de y A primeira coisa que a gente tem que entender É analisar A sequência Então vamos analisar a sequência E vamos tentar A partir da lógica Entender se dá Entender a sequência E ver se dá Para resolver Sem fazer conta A primeira coisa que a gente tem que observar É que essa sequência Ela aparece Com Um aqui E com Outro um aqui E depois ele começa Um sobre dois Um sobre três Um sobre quatro Um sobre nove Um sobre oito Um sobre vinte e sete Um sobre dezesseis Depois um sobre oitenta e um Então o que a gente pode observar? A primeira coisa que a gente vai observar É o padrão Depois desse um e desse um Ele começa a alternar Ele começa com dois Um ímpar E depois O quatro que é o par Um ímpar Depois um oito que é par Depois vinte e sete é um ímpar Dezesseis é um par Depois oitenta e um É um ímpar O que significa? Se ele está seguindo esse padrão Significa que o próximo número aqui Ele vai ser o que? Ele vai ser um par E depois ele vai ser o que? Ele vai ser um ímpar Coloquei um P representando um par E um I representando um ímpar Então se a gente tivesse que A partir dessa análise que a gente fez Excluir Fazer pelo método da exclusão Quais seriam as respostas Que a gente não vai marcar como resposta Porque não pode ser A gente teria que analisar o seguinte Qual a resposta que ele tem par e ímpar? A resposta que tiver par e ímpar Significa que é uma resposta possível Se não tiver par E não tiver ímpar Se for algo diferente dessa estrutura Que a gente está vendo aqui Se for algo diferente dessa estrutura A gente pode descartar Como resposta possível Então se a gente começa aqui Letra A A gente tem trinta e dois e sessenta e quatro Os dois são pares A gente precisa de um par e de um ímpar Então a gente já pode excluir isso aqui Trinta e dois, dois anos e quarenta e três É par e ímpar Já que é par e ímpar Significa que pode ser uma resposta possível Já a letra C Os dois são ímpar Então eu descarto isso como resposta Aqui já é um ímpar e par Só que pela nossa estrutura Tem que ser par e ímpar Então a gente também descarta essa alternativa Já a próxima alternativa Que aí ele é duzentos e quarenta e três e trinta e dois É a mesma coisa daqui Ele é ímpar e depois é par Só que a gente precisa de quê? De um par e de um ímpar Então a gente exclui isso aqui também Bem, pela análise que a gente fez Significa que pelo método da exclusão A única alternativa que não foi excluída Que satisfaz essa condição de par e ímpar É a alternativa B Bem, mas vamos imaginar que você é uma pessoa Que gosta de fazer conta Que além disso você não está satisfeito com essa lógica Você quer provar isso através da conta Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar então aqui E vai observar que a gente tem um aqui E esse um aqui E depois a gente tem um sobre dois e um sobre três Se a gente observar Se eu pegar esse um sobre dois E fizer vezes um sobre dois Ele vai ser igual a um sobre quatro Se eu fizer Se eu pegar esse um sobre quatro E fizer vezes um sobre dois Isso vai ser igual a um sobre oito Se novamente eu pegar esse um sobre oito E fizer vezes um sobre dois Isso vai ser um sobre dezesseis Se novamente pegar agora e multiplicar esse 1 sobre 16 por 1 sobre 2 Isso vai ser igual a 1 sobre 32 Que é exatamente o que temos aqui Nós temos isso aqui Então se você observar o padrão que está sendo formado Você vai observar o seguinte Que sempre está sendo multiplicado aqui Os números pares estão sendo multiplicados por 1 sobre 2 E essa mesma lógica dá para ser aplicada nos números ímpares Que no caso aqui começa com 1 sobre 3 Então 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3 é igual a 1 sobre 9 Vezes 1 sobre 3 vai ser igual a 1 sobre 27 Vezes 1 sobre 3 Isso vai ser igual a 1 sobre 81 Se fizer novamente vezes 1 sobre 81 vezes 1 sobre 3 Isso vai ser igual a 1 sobre 243 Então perceba que nesse padrão aqui Você está tendo que os números ímpares estão sendo multiplicados por 1 sobre 3 Então esse é o padrão E a resposta poderia ter sido encontrada através da análise que a gente fez Ou através da conta encontrando o padrão também Aqui a gente encontrou o padrão que ele está alternando entre par e ímpar Então aqui é par e aqui é ímpar A gente também encontrou que ele está multiplicando os pares por 1 sobre 2 E os ímpares por 1 sobre 3 Vamos para a questão 3 Na questão 3 ele diz o seguinte Observe a sequência de números 0, 2, 6, 14, 30, 62 Ou seja, A1 igual a 0 A2 igual a 2 A3 igual a 6 A4 igual a 14 A5 igual a 30 E A6 igual a 62 Aí ele fala A expressão numérica que representa o termo geral AN da sequência é Primeiro vamos entender aqui o que ele está falando Quando ele está falando termo geral Ele está falando lei de formação Então isso daqui, termo geral e lei de formação Ele está dizendo qual é a regra Qual é a regra que estamos utilizando Para gerar os elementos da sequência Então é isso que ele quer saber Qual é a regra Então é a regra representada na letra A Na letra B, C, D e E Então a gente tem que saber Qual é dessas regras que eu tenho aqui Das alternativas Qual está gerando essa sequência Certo? E ele está dizendo Que o N aqui representa a posição Então já que o N representa a posição Esse 1 aqui no A Representa a posição do elemento A na primeira posição Então o elemento na primeira posição aqui é 0 O A representa elemento Então o A representa elemento Certo? Elemento E o N representa a posição Certo? Então isso você precisa Saber Por quê? Porque toda vez que ele estiver falando de sequência Ele vai estar falando de elemento E de posição E você tem que entender Que normalmente o N sempre vai ser a posição E o A vai ser o elemento naquela posição Então vamos lá Como é que a gente vai resolver isso aqui? Primeiramente, o que a gente pode fazer? Ele te dá algumas alternativas aqui E ele também te dá os números gerados Se a gente quer Ser mais rápido e produtivo O que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui E jogar A posição De cada elemento No lugar do N E saber E ver Qual é que está gerando Os números aqui Certo? Da sequência Então aqui, por exemplo Quando a posição é 1 Então vamos colocar aqui Quando é 1 Quando o N é 1 Eu fico com N ao quadrado Menos 1 Isso vai ser o quê? Vai ser 0 Gerou 0 Gerou 0 Então vamos para a próxima posição Então aqui é a posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 Posição 5 E posição 6 Então na posição 2 2 ao quadrado É 2 vezes 2 Então 2 ao quadrado É Vamos fazer assim 2 ao quadrado menos 1 Isso é 2 vezes 2 Menos 1 Então 2 vezes 2 4 4 menos 1 3 Eu precisaria que gerasse um 2 Ele gerou um 3 Então essa não pode ser A resposta Já esse daqui Ele está dizendo o seguinte N menos 1 Ao quadrado E o resultado vezes 2 Então Quando o N É 1 Que eu estou na posição 1 Então vamos lá Lembre-se N é a posição Que são essas aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 E por aí vai Então quando eu pegar aqui 1 menos 1 Vai dar 0 0 ao quadrado 0 2 vezes 0 0 Então gerou Na posição 1 Gerou 0 Então Quando eu estou na posição 1 Ele gerou 0 Agora vamos ver na posição 2 Então vai ficar o que? 2 menos 1 Ao quadrado 2 menos 1 1 1 ao quadrado 1 Porque 1 vezes 1 É 1 1 vezes 2 2 Ó Gerou Então na posição 2 Ele gerou o número 2 Já quando for posição 3 Então a gente vai fazer o que? 2 2 Menos 2 não 3 A gente está na posição 3 Não na posição 2 Então é 3 Menos 1 Menos 1 Ao quadrado Então o que vai acontecer? 3 Menos 1 2 2 ao quadrado É 2 2 vezes 2 Então fica 2 2 vezes 2 2 Isso vai ser igual a 8 Mas o que eu precisaria? Na posição 3 Teria que ser um número 6 E ele gerou 1 8 Então essa também não pode ser Já na letra C O que vai acontecer? Eu tenho o seguinte Eu tenho N ao quadrado Menos N Então o que eu vou fazer? Quando a posição for 1 Vai ficar 1 ao quadrado Menos 1 1 ao quadrado É 1 Vezes 1 Menos 1 1 Vezes 1 É 1 1 Menos 1 É 0 Então quando a posição é 1 Ele gerou O 0 Então a posição foi 1 Certo? Ele gerou O 0 Confere Mas e quando a posição for 2? Então vai ficar 2 ao quadrado Menos 2 Então vai ficar o seguinte 2 ao quadrado É 2 vezes 2 Menos 2 Então 2 vezes 2 4 4 menos 2 2 Ó Gerou Então quando a posição Foi 2 Certo? Quando a posição foi 2 Ele gerou O elemento 2 Então até aqui Ele bateu Mas e quando a posição For 3? Quando a posição for 3 A gente já sabe Que vai ser 3 ao quadrado Menos 3 Ele tem que gerar o que? Tem que gerar um 6 Então ó 3 ao quadrado É 3 vezes 3 Menos 3 3 vezes 3 É 9 9 menos 3 Ó É 6 É 6 Então na posição 3 Ele teria que gerar o que? Gerar um 6 Ó E ele gerou Mas e quando for 4? Quando a posição for posição 4? Então vamos lá Quando a posição for posição 4 Ele vai fazer o seguinte Ele vai fazer É 4 ao quadrado 4 ao quadrado 4 ao quadrado É 4 vezes 4 Isso é 16 16 Menos 4 É 12 Só que ele tinha que gerar o que? Ele tinha que gerar um 14 Só que ele gerou um 12 Ó Então não pode ser essa também Então já foram 3 alternativas Que a gente já excluiu Sobrou quem? A D E a I Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer a I Porque a I Ela parece ser mais simples Então vamos lá Quando a posição é 1 Então vai ficar 2 vezes 1 Menos 2 Então 2 vezes 1 2 2 menos 2 0 Então na posição 1 Gerou 0 Gerou Então posição 1 Elemento 0 Foi o que aconteceu Posição 1 O elemento foi 0 Quando a posição é 2 Menos 2 Então olha só o que vai acontecer 2 vezes 2 4 4 menos 2 2 Posição 2 Certo? Elemento 2 Então na posição 2 Ele gerou o elemento 2 Então bateu Agora Quando for posição 3 Então 2 vezes 3 Menos 2 Então 2 vezes 3 6 6 menos 2 Ó 4 Então ó Não bateu Porque na posição 3 Teria que gerar o que? Gerar um 6 E ele gerou um 4 Ele gerou um 4 E ele tinha que gerar um 6 Então é essa também Não pode ser Se essa não pode ser A única alternativa Então que sobrou É a letra D Então a alternativa D É a alternativa correta Então perceba Que muitas das vezes Para que você consiga resolver uma questão Você precisa entender os conceitos Então nesse caso de sequência Você precisa entender Lei de formação O elemento A posição Então vamos Rapidamente rever o que a gente falou Então Termo geral Ou lei de formação É o que? É a regra Certo? Que gera os elementos da sequência Esse A aqui É o elemento Então os elementos da sequência É representado pela letra A O N É a posição Então esse N aqui Representa a posição Em que aquele elemento Está localizado Então por exemplo Na posição 6 O elemento é o elemento 62 Por esse motivo Que ele chama de A6 A representando o elemento O 6 é a posição Então Na posição 6 Eu tenho o elemento 62 Certo? Então por hoje a gente fica por aqui Se você tem alguma dúvida Poste nos comentários Que eu responderei depois E se você tem alguma dúvida